Gente, bom dia! Tô aqui fazendo meu café da manhã. Tô batendo aqui do Oficial Par. É um shake, né? Com whey, com creatina, glutamina. Aí coloquei aqui o iogurte, coloquei aveia, morango, banana. Mete pra cantor fácil. Eita! Pocou no cantor fácil. Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, iniciando o vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, que eu vou começar a gravar, tô aqui no carro com o maridão. Bom, gente, é de praxe, né? Sempre no carro. Sempre na correria. É, sempre na correria, pra lá e pra cá. Aí eu vou gravar pra vocês o vlog, espero que vocês gostem de acompanhar. É só continuar assistindo o vídeo. Bom, hoje estou indo pra obra e sim, vou mostrar tudo pra vocês. Porque hoje vai dar um boom por lá. Tem muita coisa acontecendo. Eu havia falado pra vocês que eu ia esperar juntar um pouquinho mais. Inclusive, eu tô gravando pra vocês o diário do estúdio. Mostrando toda a evolução dele certinho, pra depois postar um vídeo só sobre isso. Mas hoje eu vou gravar no vlog mesmo. Hoje vai ser feita a instalação de toda a tubulação dos ar-condicionados da nossa casa. E aí eu vou mostrar pra vocês esse processo. Eu acho que é interessante pra quem tá mexendo com obra, até mesmo com reforma. Porque é muito importante, gente, fazer essa parte todinha antes, se você tá construindo, pra evitar depois o quebradeiro. Porque faz bagunça, viu? O negócio não é fácil, não. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é o processo. Porque tem que instalar dreno. E se você não faz essa instalação antes, vai ter que fazer igual a gente fez na nossa casa atual. Que é colocar mangueirinha. Faz uma bagunça, gente, que vocês não têm ideia. Mas aí nessa fase agora, é muito mais prático. Porque já fica tudo prontinho pra receber depois o gesso na parede e começar aquela fase de acabamento que a gente ama, né? Então, o pessoal da Clima já está lá esperando a gente. O pessoal tá, né, fazendo tudo acontecer por lá. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse processo. Gente, eu tô aqui na obra. Tô até na escada. O Cleito chegou, já que é uma refrigeração. Eles estão com a gente já. A Clima são dos nossos amigos. A Natália do Robson. Tem aqui em Briaé. Tem também em Cataguases. E aí eles fizeram toda a instalação e fazem manutenção do nosso ar-condicionado lá de casa, né? E vão fazer aqui também na casa nova. Então, vai começar toda a preparação, né? Passar tubulação, né? Porque a gente vai fazer rebaixo de gesso. E aí depois já não tem como. Porque lá a gente tem que quebrar gesso pra poder passar tubulação. Então, assim, fazer o serviço duas vezes não dá. Sem falar o gasto. Então, o que puder ser feito ainda nessa fase de obra, tipo, assim, rebaixo e tudo mais. É melhor, né? Todo preparativo antes. E aí a gente fez tudo certinho. Passagem de dreno nas paredes. Pra poder facilitar. E ele vai passar toda a tubulação. Ele vai explicar melhor pra vocês. Vou gravar pra vocês entenderem melhor como que funciona. E aí a gente vai colocar ele aqui. A gente vai colocar ele aqui. Vamos pra esse espaço todo. Praticamente. E os dois de dois lá em cima. Aí ele já pode subir com eles lá. E ali eu venho distribuindo porque vai ficar as máquinas tão rodando assim. Aí eu mesmo venho distribuindo os fios ali. Então, como é que é? Deixa o colo de tudo parado ali? Tudo parado ali. Mais no alto ali. Aí vai até fechar aqui ali, ó. Isso. Sobe e deixa a solta lá. E só o de 48 atrás pra cá. Tá? Tá? No Congo. E... Aí de 48 pode vir pelo chão? Pode. Pode. Fica mais fácil. Gente, tô aqui na obra. Tô com o Cleiton. Ele é da Clima. E ele vai explicar pra vocês um pouquinho das vantagens, né? E dos benefícios de fazer essa parte da tubulação. É, né? Da preparação de avançar a ação, né? Ainda na fase de obra. Isso aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Cleiton, né? Como a Paloma disse ali, da Clima de Geração. Então, hoje a gente tá aqui pra fazer a parte de... A infraestrutura, né? Que é muito importante. A infraestrutura seria a espera, a tubulação, pra passar o ar-condicionado, né? Pra você estar instalando no futuro. Então, é muito importante que você faça isso no decorrer da obra. Ou numa possível reforma, né? Pra evitar aquela quebradeira. Porque, igual vocês estão vendo aqui, ó. A gente já tem uma quebrada. Onde vai receber uma caixinha de dreno. A tubulação do dreno descendo aqui. Ficou direitinho. A infraestrutura, a tubulação de gás, né? Vai subir por ali. E vai estar correndo lá pra onde a gente vai mostrar pra vocês depois. Então, é muito importante que se faça isso antes. Porque depois que você tá caindo toda limpinha. Toda pintada. Toda, né? Tudo certinho. Ah, eu quero colocar uma ar-condicionado. Aí você tem que estar quebrando. Ou, possivelmente, tendo que fazer aquela tubulação externa. Que não fica legal. Que fica feio, né? Então, a gente vai começar aqui agora. Daqui a pouco a gente vai dando seguimento. Vamos mostrar pra vocês como que fica na prática aí. Beleza? E a vantagem também de colocar pra ser com o cano ao invés da mangueirinha. Então, por quê? Porque quando você põe aquela mangueira, aquela mangueira resseca. Ela pode dar volta. Pode entupir. O cano, uma vez que você colocou esse cano, ele é rígido. Então, a água vai correr flutuamente tranquilo e não vai parar. Por isso que é bom da fase da obra, né? Tem que ser nessa fase. Por isso que é tipo pronto, aí tem que passar a manhã ali. Quase tem que não é que vai rasgar toda a parede. Exatamente. Pra evitar a bagunça depois. Isso tem algo que é muito feio, né, Paulo? Muito feio pra legal, né? Que pudesse ser feito antes, né? Esteticamente. Exatamente. Então, por isso que a gente pede sempre pra fazer. Pra... A gente, né? Divulga isso aí. Porque é uma coisa legal. O que tem que ser feito mesmo no decorrer da obra. ou numa possível reforma que você venha fazer lá futuramente, né? Então, é isso aí. A gente vai dar segmento e daqui a pouco vamos mostrar como que ficou na prática aí pra vocês. Oi, gente. Igual aqui, ó. É a laje da nossa sala. O cano do dreno do ar, ó. Da cozinha, ele vai vir por aqui. Vai parar aqui e vai encontrar pra fazer a ligação. Gente, chegou aqui também, ó. Nosso piso da calçada. Olha que lindo. É da arte ladrilha. Esse daqui é a... É a borda da piscina. E aqui o ralo lineal. Nossa, varanda. Eles estão revestindo aqui também. Acho que eu até mostrei em outro vlog outro dia pra vocês. Falta revestir aqui essa lateral. Aqui já deixou certinho pra colocar as portas, tá vendo? Faz um degrauzinho. Porque aí ela fica... O trilho, ele fica embutido. Aqui no contrapiso. A gente tem aquele negócio de ficar o trilho pra cima e a gente ficar tropeçando, sabe? É bem prático. E aí... Olha o meu quarto, como é que tá. O pessoal tava cortando aqui, ó. A minha esquadria. Que é esse... Acabamento chão frado aqui, tá vendo? Ó. E aí ficam com o acabamento muito bonito. Porque encontra um lado com o outro e não fica, tipo, essa parte do piso aparente, sabe? Então, cortando aqui. Bagunça, né, gente? Óbrias. Meu closet também tá cheio de coisa. Revestimento do nosso banheiro. A pia, né? A bancada do nosso banheiro também. Faltam só as cubas. Que esse... Vai ser de cuba de apoio, né? Aquela que coloca por cima. Então, depois que a gente vai comprar, eu mostro pra vocês. Aqui tem umas pedrinhas que vocês estão muito curiosos pra poder saber. Mas não vou contar agora. São os recortes das cubas, né? De quartizito. É tudo de quartizito. Esse quartizito aqui é o Zurique. Ele é maravilhoso. Porque ele é translúcido. Então, depois vocês vão entender melhor. Ele é muito, muito bonito. E aí ele tem uma iluminação. Enfim. É muito bacana. E aí tem essa caixa d'água aqui também. Que vai ser colocada na área técnica. Pra fazer reaproveitamento de água. A parte sustentável da casa. Ó. Ó. Ar-condicionado aqui da cozinha. Tá com o dreno aqui. Aqui é onde vai encaixar a tubulação. Ar-condicionado aqui da área gourmet. Também já está posicionado. Onde vai ser a tubulação dele. Hora de fazer o papá. Aqui tem um escondidinho de bata. Chato. Vou colocar na air pra ele. Assim. Oi, titias. Eu já acordei da minha soneca. Olha pra mamãe. Olha. Oiê. Alô. Oi. Que tal lindão. Liga pra mamãe. Aqui. Liga pra mamãe. Ah. Você vai ligar com a babá. Alô, titias. Tudo bem? Fala. Alô. Liga por esse. É pra você. Bah. Bah. Bah, tchê. Liga pro papai. Hum? Como é que liga pro papai? Ah. Ah, papai. Gente, Cauã vai fazer um ano e três meses, né? E sim, a gente já complementa por aqui. Eu dou mamar no peito ainda, toda vez que ele vai, tipo, dormir. E a madrugada também. Geralmente umas cinco vezes por dia. Não, meu avô. Mas aí eu dou tipo, cinco vezes ao dia o peito. E uma ou duas vezes por dia ele mama uma madeira. No restante ele come. Ele come bem já, né? Graças a Deus. Então a gente faz assim. Depois se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo, né? Da introdução alimentar. Depois de um aninho. Bastante coisa muda. Ihhh. Ai, gente, gente, eu não amo tudo, não. Ó, eu vou mamando pingadinho. Quer mais não? Ó. É meio difícil. Vamos mamar? Vamos mamar. Mas eu gosto de peito na minha mãe. É mais gostoso. Oi, gente. Boa tarde. Eu agora tô aqui na penteadeira. Vou fazer uma make. Porque eu preciso gravar urgente. Alguns vídeos. E assim, eu tô pirando. De verdade. Porque eu tô com muita aula da faculdade acumulada. Vocês não fazem ideia, sabe? E tipo, todo dia que eu preciso pegar pra me dedicar. Um tempo maior eu não consigo. E agora eu tô aqui me maquiando pra finalizar umas gravações. Olha ela, gente. Que mudança. Que que uma make não faz, né? Tô pronta pra poder terminar um trabalho. Hoje eu fiz uma maquiagem um pouco mais assim, né? Diferente. Fiz um olho mais esfumadinho. E passei esse batom maravilhoso. Na cor do meu blazer, inclusive, quase, né? Então, tô bem pink hoje. E é isso. Partiu gravar. Né? Vou aproveitar. Que ainda tá mais cedo pra eu poder trabalhar. Porque tem muita coisa pra fazer hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até mais. Tchau. Gente, terminei agora um trabalho. Surprise. Explora no meu Instagram. Me segue pra vocês acompanharem o que que é isso daqui. Tá bom? Oi, gente. Ai, meu celular tá caindo. Eu tô aqui no escritório agora. Eu tô, tipo, em tempo de pirar. Meu Deus do céu. Vocês não têm ideia como tá minha semana. Hoje é segunda-feira. Pra vocês terem ideia. Eu tô gravando. Geralmente eu não gravo dia de segunda-feira. Eu geralmente gravo, tipo, quarta, quinta. Sexta. Às vezes terça, quando precisa. Mas, tipo, segunda-feira não. Segunda-feira eu começo a organizar a semana. Focar em entregar trabalho. E planejar mesmo. Tipo, cuidar da casa, né? Organizar alimentação. Enfim. Mas, essa semana, tipo, o negócio tá pegando mesmo, sabe? Mas eu não posso reclamar em nenhum momento. Realmente eu tenho que agradecer muito, muito a Deus. Porque, né? Primeiramente a gente tá com saúde. E segundo, né? Se tem muito trabalho, graças a Deus. Então, Deus tá provendo. Não posso reclamar, não. Só que tá, assim, puxado, sabe? Porque eu tô, tipo, muito, muito perdida. Eu tô tendo que anotar absolutamente tudo, né? E fazer uma mega organização. Porque eu tô com muita aula. O que tá mais me preocupando é, realmente, eu tô com muita aula acumulada da faculdade. Eu me formo em dezembro. E essa matéria tem... Teve trabalho semana passada, tem trabalho essa semana, e tem trabalho semana que vem pra fechar. E eu tô com muita aula acumulada. Então, assim, eu não consigo fechar a matéria se eu não assistir todas essas aulas pra eu poder fazer o trabalho e entregar no tempo certo. E se eu não entregar no tempo certo, eu, tipo, vou ficar pra segunda chamada. E eu, né? Não quero ficar. Então, assim, é mais difícil ainda os trabalhos de segunda chamada. Eu nunca fiquei. Mas o professor sempre fala que é totalmente diferente. E aí eu tô, assim, enlouquecendo. De verdade. Eu tô cansada. Muito cansada. Porque, assim, eu trabalhei com a nossa semana todinha. Parei quase nada. E graças a Deus que o K1 terminou o salto. Esse último salto foi loucura, loucura, loucura nas madrugadas. E aí acabou, pelo menos isso, né? Menos um na conta. Mas, né? Com o bebê pequeno, realmente, é muito mais difícil. E aí com a faculdade e a obra que tá pegando muita coisa pra resolver lá. Muita coisa, assim, acontecendo que precisa de mim, sabe? E eu tô pirando. Mas faz parte. Às vezes por isso que eu, né? Não consigo dar atenção a todo mundo, infelizmente. Porque realmente tô bem sobrecarregada. Eu preciso me reorganizar. Preciso eliminar muita coisa. Mas eu sei, são fases. Tudo passa, né, gente? Pelo menos a gente tá por aqui. A gente tá com saúde. Então, realmente, sentar, se organizar. Manter o foco pra não perder o foco mesmo e a cabeça. Bem isso. Mas tô aqui no escritório organizando. Abri projeto pro Leandro. Porque eu passei os arquivos do meu celular que tava lotado. E meu celular tá com 64 mil fotos, mil arquivos. E eu preciso organizar pra poder apagar. Aí eu passei, mas abriu tudo embolado, tudo fora de ordem. Aí eu custei organizar aqui e agora ele já pode editar. E aí, agora o que eu vou fazer? Vou fazer a rotina da noite com o Cauã, né? Colocar o baby pra mimir pra eu continuar meus trabalhos. Quem já vem buscar mamãe pra poder mimir? Você, amor? Você é lindão. Mamãe, eu quero um abraço quentinho. É, mas eu tô com sono. Olha, eu quero um abraço quentinho. É de Olaf, príncipe. É. É carinho de soninho. Mamãe já vai. Mãe. Chama, mamãe, chama. Chama, mamãe. Como é que faz assim? Vem cá, mamãe. Vem, mamãe. Vamos dormir. Gente, olha a cara de acabada. Mas eu terminei agora de gravar. Ó, tô com a luz ligada aqui. Ih, tô dando um checkzinho aqui. Porque, né, sem organizar no planner, realmente não rola. Aí, agora o que eu vou fazer? Vou tomar um banho. Na verdade, eu vou comer primeiro e tomar um banho. Porque tá? Tá tenso. Tô morrendo de volta. Aí eu fiz o sanduíche natural mais cedo. Eu nem mostrei porque eu já mostrei, acho que no vlog anteriores aí, como que eu faço. Aí eu fiz hoje de novo. E aí eu vou comer. Tá geladinho, vou aproveitar pra poder comer. Enfim, tô com um lookinho super bonitinho. Vestidinho xadrez com blaze, pink. Amei, né, com o do batom. Sei que vocês podem perguntar, cadê o Leandro? Leandro está no escritório de todos os vídeos pra vocês, pro canal, né? Acabando, lindo. Já são dez e pouco da noite, preciso tomar banho urgente. Tá começando a trovejar, gente. Acho que vai chover. Aí eu tô aqui. Só quero minha cama. Deitei aqui um pouquinho. Sentei, né? Vou comer meu sanduíche. Fiz um suquinho de laranja. E é o que temos pra hoje, né? Loucura é loucura. Acho que vocês nunca me viram comer assim, né? Mas tô sozinha. Lendo como o Leandro tá no escritório que ela tá dormindo. Um momento de descanso aqui. Só eu. E Deus. Oi, gente. Esse aqui é um dos quartos, né? Que a gente tem reservado até mesmo pro próximo baby. E aí já colocaram aqui o treino. Depois eu só fazia a ligação, né? Aqui, ó. Do cano. Com essa parte. E tubulação já tá feita, ó. Pronta pro rebaixo. Fica presinha assim na laje. Agora é só vir o rebaixo e... Né? Depois, é claro, da iluminação. Falta energia ainda. Os fios. Mas a parte do gesto já tá ok. Tem encanamento aqui. Enfim. Aí a gente tem aqui, ó. Uma área técnica. Onde vai ficar a tubulação. Ó. A gente tem, inclusive, um pergolado aqui. E a tubulação tá saindo aqui, ó. Do quarto do Kawan. E desse quarto que eu mostrei pra vocês. Os dois A's vão ficar ali no suporte. Ó. Aqui no quarto do Kawan também já tá pronto. A tubulação aqui. É só mesmo fazer a ligação do cano com essa caixinha preta. Aqui, ó. Do nosso estúdio. Também tá feito aqui. E aí tá levando a tubulação, ó. E vai sair aqui. Ficar numa alinha que tem aqui fora. Uma área técnica que tem aqui. Que vai ser revestida depois. Que dá de frente pra aquele pergolado que eu mostrei pra vocês, ó. Então, dando seguimento. Como eu apresentei pra vocês ontem que a gente vai começar. A gente já começou aqui. Então, a infra já passamos aqui. O dreno já tá denominado aqui pra fazer a ligação do dreno. Depois o pedreiro vai vir e acabar. Vai ficar bem legal. Aí a infra veio passando por cima, tá? Vai arrematar tudo com o gilson depois. Descendo aqui. Vamos fazer o arremate também. E a máquina vai ficar bem aqui fora. Numa área técnica que tem aqui. Pra fazer o serviço. Ok, pessoal? É bacana, né? Porque imagina quebrar esse aí depois pronto, né? Porque depois que a obra tá pronta, gente, não tem jeito. Porque aqui é uma área dela. Ali é um quarto. Pra cá é a fachada. Infelizmente, não teria como montar o ar. Então, é muito importante que se faça nesse passo da obra. Que tá tudo embolsado, sem fogo. Que a gente consegue passar tudo. E sem ter que nem um transtorno depois. É, principalmente que ainda, por exemplo, não tem piso, né? Imagina, tá no piso, quebrando tudo em cima do piso. Sem chance. Olha a loucura, né? Então, pessoal, é o seguinte. Gostaria de apresentar pra vocês também o nosso trabalho lá. A gente trabalha em toda a área de climatização, tá? Climatização residencial, industrial, tá? Desde o ar de janela, até mesmo o split, o cassete, o piso-teto, o VRF, tá? E tem também o pessoal lá da parte de geladeira, máquina de lavar, tá? Então, é um segmento muito completo. A nossa loja oferece também na cidade de Leopoldina, tá? Na cidade de Cataguase. Entendemos abrangendo bastante cidades aqui da zona da mata. Valeu, Cleit. Obrigada.